E aí? E aí, galera? Gente, tô com a minha conterrânea. Quando a gente encontra gaúcho, é a mesma coisa que tu tá no exterior e encontrar brasileiro na rua. Não, não é só gaúcho, é gaúcho de Rosário do Sul. Porto Alegre. Ela estudou na PUC, eu estudei na PUC. Eu estudei na PUC e na URGS. Isso, a minha família tem família em Rosário do Sul. Pra quem não conhece Rosário do Sul, é próxima à fronteira com a Ribeira. É uma cidade minúscula, linda, maravilhosa. Tanto que eu amo muito, nasci lá, mas é bem pequenininha. E agora a gente se encontrou aqui no teatro. Coisa boa. E eu queria saber de ti, por que tu resolveu ser atriz, e compartilhar com o pessoal que tá começando agora, das tuas dificuldades, e algumas dicas pra eles que querem trabalhar com a cultura. Eu comecei com seis anos de idade, em Rosário do Sul, nessa cidadezinha minúscula, e não tinha nenhuma referência de atriz na minha família e na cidade. Hoje em dia eu sei que tem a Jalusa Barcelos, que mora aqui no Rio, mas eu na época não conhecia ela. E eu decidi que eu seria atriz quando eu subi no palco pela primeira vez, aos seis anos de idade, no colégio onde eu estudava, fazendo uma peça infantil e nunca mais eu quis ser outra coisa na vida. Sempre quis ser isso, depois fiz vestibular, e fui pra Porto Alegre, fiz artes cênicas na URGS, e direito na PUC. Direito eu fiz só um tempinho, depois deixei, fiquei só com artes cênicas, e depois vim pra São Paulo, onde eu comecei a minha carreira profissional. Trabalhei com muitos mestres, grandes mestres no teatro, com a Miriam Muniz, Lélia Abrama, Paula Autran, Zé Celso Martinez Correa, no cinema, na televisão. Foi todo um processo, né, que é gradual. Eu acho que eu tive muita sorte de começar fazendo grandes textos, com esses grandes mestres. Depois o cinema aconteceu naturalmente a partir do teatro, e a televisão naturalmente a partir do teatro e do cinema, de pessoas que tinham me visto no teatro e no cinema. Então, o que eu tenho pra dizer pras pessoas que estão começando, que façam teatro. E procurem bons textos, bons personagens. Eu comecei com a posta número seis do Nelson Rodrigues, que é um monólogo maravilhoso. Então, procurem isso, façam teatro, e aí também façam cinema, também façam televisão, mas não se preocupem com isso, se preocupem em fazer o melhor possível, em dar o melhor de si, e sobretudo em desenvolver o amor pelas pessoas, no sentido de adoração, sem julgamento. Porque o ator não pode julgar, porque se o ator julga, ele já impõe barreiras à sua própria interpretação. Então, a nossa profissão, o nosso ofício, é representar, interpretar as pessoas. Então, desenvolver o sentido da humanidade, não perder esse gosto pela cultura, pesquisa das épocas, das pessoas, dos costumes, não se fechar em si. E das dificuldades, é claro, que são inúmeras e muitas. Tanto que eu escrevi um livro, um pequeno livro, há anos atrás, chamado Caminho das Pedras. E eu faço, é uma oficina que eu faço. Eventualmente já fiz em curso de cinema, já fiz em vários festivais de teatro, e eventualmente, agora até tenho que fazer de novo, faz um tempo que eu não dou essa oficina. Mas às vezes eu dou palestras, enfim, todas em cima deste livro, que se chama Caminho das Pedras, onde eu coloco 22 temas, que eu identifico como pedra, no sentido de que pode ser um obstáculo para o caminho, ou então pode ser ao contrário, pode ser saltos de novos olhares, de novas percepções e novos aprendizados. E essas pedras são justamente as dificuldades. Então eu enumero algumas pelas quais eu passei, e eventualmente passo em outros níveis, não naqueles que eu descrevo no livro, mas falando também da forma como eu consegui trabalhar com elas. Mas eu percebi que esses temas são comuns a todos os atores, e a muitas pessoas. é fé cênica, timidez, medo, preconceito, a relação com diretores, com os colegas, com a produção, a inveja, a sorte, a política no sentido da percepção social. Então como lidar com isso tudo? Tem vários, são 22. Como lidar com esses temas dentro do caminho do ator? Então, você citou aí a timidez, que ele viu, eu tenho um canal no YouTube, gente, ele viu meu canal no YouTube e eu falei um pouco disso. Ela disse que ela era tímida, quando a gente parava a conversa, a gente não imagina. Mas o ator normalmente é tímido. Tanto que eu demorei muito tempo para falar assim, eu mesma, em primeira pessoa, eu achava sempre que era mais importante falar da personagem. Ainda acho que naturalmente o trabalho é o mais importante que a gente tem a dizer. Mas a gente tem que assumir que nós, como atores, temos um caminho e temos algo a dizer. Como eu estou falando agora, eu estou falando da minha trajetória para inspirar as pessoas. Mas enfim, tanto que a gente usa a personagem. Mas aí, por exemplo, falando da timidez. Então, eu percebi essa timidez e quando eu estava falando com uma personagem, era muito mais fácil para mim me expressar através da personagem. Agora, eu mesmo, Leona, já foi um processo, outro processo. E eu percebi que o jeito de lidar com isso era rir de mim mesma, dos meus medos. E aí, eu resolvi que eu teria que trabalhar a personagem da palhaça. Então, foi aí que eu comecei a pensar na comédia. E aí, eu criei uma personagem que é uma palhacinha que se chama Bela Belinha, que é uma boneca que quer ser gente. Eu brinco, e aí faço, às vezes eu faço, visito hospitais, com as crianças, faço palhaciatas, faço alguns eventos, assim, com essa personagem da palhacinha. Agora, eu estou escrevendo outro livro que se chama Palhaço Sagrado. Então, como lidar com a timidez, a forma como eu lidei, é brincando com isso, né? Não se levantando a sério. Então, só para te dar um exemplo de uma, mas são várias. E de todas as formas, o importante é ter amor próprio, né, queridos? Ter o sentido da valorização e as pessoas, o respeito, a disciplina e a persistência, porque realmente é uma profissão que exige muito, bastante exigente. Show, gente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal dela, que vai estar o link aqui embaixo. Isso, e é o seguinte, a gente está aqui no palco, falando de comédia. Isso. Eu estou em cartaz aqui, com o Gatão de Meia Idade, aqui no Teatro dos Quatro, terminando amanhã, depois a gente vai fazer um mês no Meier, e depois ainda vamos viajar as cidades do Brasil, fazer São Paulo de novo. E Gatão de Meia Idade é uma comédia, eu faço oito personagens. A direção é do Eduardo Figueiredo, com o Oscar Magrini e o Iá Considerados. Valeu, brigadão. Beijo. A gente esqueceu de mim, né? O que vocês me creem, os meus céus fazem mais todos os estudos que se fazem. O que vocês me fazem? Muito obrigado a estar aqui com vocês, ver vocês, vocês sabem que o teatro já teve esse encontro. Então, muito obrigada pela presença de cada um. A gente lembra que estamos em cartaz, só para dois dias, né? É, até domingo, até primeiro de abril, que não é mentira, domingo eu estou aqui, eu estou aqui na Aspa, e tenho um prazer de ter uma casa sempre assim, é bacana, desde o dia 4 de dia a dia estamos aqui. Mas, a partir da outra semana, de 6 a 22, nós estaremos no Imperato, no Meia. No Meia, no Meia, né? Então, vocês estão muito legal, riram, curtiram. Muito obrigado, a gente está muito feliz, sim. Então, gostaram? Fala para os amigos, olha a última semana, vai lá ver o pessoal e tal. Se não gostaram, eu te amo.